Fala galera do canal Rolucassete, o canal para quem é louco por filmes. Hoje vamos falar de cinema coreano e vamos falar do filme Better Days. Better Days está indicado ao Oscar de melhor filme de língua estrangeira e foi indicado em outras premiações. Better Days é um filme muito interessante e conta uma história que é sobre bullying, um tema muito importante a ser discutido. Better Days conta a história de uma garota que ela começa já vendo a amiga cometer suicídio. Isso é a primeira cena do filme, não é spoiler. E a amiga comete suicídio e ela começa a virar o alvo dos bullying naquela escola. A amiga dela sofreu os bullying, por isso cometeu o suicídio e ela vira alvo desses bullying. E começa a ser perseguida ali pelas valentonas da escola e começa a sofrer por alguns problemas. E um dia ela encontra um outro rapaz que possa talvez ajudá-la. É um rapaz que acaba de ser espancado no meio da rua. Ela tenta ligar para a polícia e sofre ali algumas violências também. E esse rapaz realmente diz para ela que pode defender ela e ajudar ela. E aí começa um arco diferente do filme com esse rapaz tentando protegê-la. E ele se envolvendo e tendo uma amizade e um relacionamento muito interessante. O filme vai tratar muitas outras coisas no meio disso. A densidade desse filme é maravilhosa. E é um filme que você vai refletir sobre o que as pessoas pensam em respeito do bullying. Uma das frases mais interessantes do filme diz o seguinte. O bullying só tem dois lados. Ou você comete ou você sofre. E quem já estudou, que já passou por alguns momentos na vida sabe que é mais ou menos assim. Se você proteger quem sofre de bullying, você também sofrerá de bullying. Então você tem que fazer o bullying também para não sofrer. E o filme vai falando sobre isso. Vai ter uma investigação policial ali sobre o suicídio da garota do começo do filme. E o filme vai ter outros arcos dramáticos no filme. Tem o papel do policial que vem e tenta ali desvendar o crime de uma forma obsessiva. Tem a garota que precisa de ajuda. Tem os valentões que a perseguem. E tem o rapaz que vai proteger ela. Esses são os arcos de personagens. Todos estão muito bem. Atuações dentro do contexto. Mas o que marca Better Days é o roteiro. O roteiro realmente bem escrito. Parece que toda hora eles querem complicar ali. Querem colocar mais elementos. Mas o filme consegue resolver todas as equações. Eles colocam um monte de equações. Mas resolvem todas durante o filme. E o filme também é gostoso de assistir. Porque o clima vai levando o filme de uma forma leve. Por mais que o assunto seja pesado. Você consegue assistir o filme de boa. Sem ser um filme sonolento. Um filme que realmente vale a pena. Tem suas cenas de ação. Que são poucas. Não são tantas. Tem o seu arco dramático. Que é muito grande e pesado. E vai te dar aquele soco no estômago. Para finalizar. Porque é um filme foda. E é um filme que vale muito a pena de ver. Torcerei também para que ele se dê bem nas premiações. Apesar que Another Round é o meu favorito. Mas se perder. Que perca para Better Days. Que também é um baita filme. Um dos melhores do ano também. Se você veio até aqui. E gosta do nosso canal. Se inscreva no nosso canal. Deixe seu like. Ative o sininho. Para que a gente consiga fazer mais conteúdos para vocês. E até o próximo vídeo.